Você sabe qual é a vontade de Deus? E você sabe por que é tão importante fazer a vontade de Deus? É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Jesus disse assim, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. De que adianta eu estar onde eu estou, eu fazer o que eu faço, se eu não estiver agradando o meu Senhor? Se eu não estiver fazendo a vontade de Deus? De que adianta ter a aparência e não ser nascida de Deus? Como resolver esse problema? Como mudar? Nós vamos dar para vocês os passos para resolver esse problema. O primeiro passo é eu me enxergar. Eu tenho que me enxergar. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me examinar. Como diz a palavra de Deus, eu tenho que me examinar e ver se eu estou na fé. Por que eu tenho que me examinar? Eu tenho que me examinar porque a palavra de Deus diz que o coração da gente é muito enganoso. Eu não posso confiar no meu coração. Por isso eu tenho que estar sempre me conhecendo, sempre me enxergando, sempre vasculhando, sempre me examinando para que eu não venha fazer o que esse coração enganoso quer. Eu tenho que fazer da palavra de Deus o meu referencial. E não o que eu sinto, não o que eu quero, não o que é a minha vontade. Vou dar um exemplo para você de como você faz para se enxergar. Quer ver só? A Bíblia diz que os meus pensamentos e as palavras da minha boca devem ser igualmente agradáveis a Deus. O que isso quer dizer, Sandra? Se o que eu falo é agradável, da mesma maneira o que eu penso tem que ser agradável. Eu não posso falar uma coisa agradável, mas no meu pensamento eu estou pensando algo ruim. Eu tenho um pensamento ruim. Por exemplo, você pega lá o seu celular e você está lá no Facebook e recebe uma foto de uma amiga sua e você fala assim Meu Deus, eu não acredito que ela postou essa foto. Olha só, a maquiagem dela não está legal, o cabelo não ficou bom. Aí essa roupa... Aí você vai lá e deixa um comentário. Amiga, linda, arrasou! O que você está sendo? Será que aquilo que você falou até foi agradável para a sua amiga, mas o que você pensou foi igualmente agradável? E você sabia que Deus Ele vê os nossos pensamentos, Ele ouve o que a gente pensa como se a gente estivesse falando? É, pensamentos são palavras para Deus. Então, o coração vai tentar amenizar aquela atitude, aquele comportamento seu dizendo assim Ah, você não fala o que você pensou? Porque se você falasse para ela porque aquela foto não estava legal ela ia ficar chateada com você. Então, você falou algo para agradar a sua amiga. Você foi boa para ela. Não, você não foi boa para ela. Você não foi prudente não querendo magoar a sua amiga. Você foi hipócrita. É feia a palavra, né? Mas é isso. Você não está sendo honesta. E agora, Sandra, o que eu faço? Eu descobri que eu sou hipócrita. Meu Deus, é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. A Bíblia diz que quando a gente se humilha diante de Deus Ele nos levanta. Então, esse é o segundo passo. Sou eu me humilhar diante de Deus. Sou eu confessar para Ele. Eu expor para Ele a minha vergonha. Aquilo que é feio dentro de mim. E enquanto eu fico escondendo enquanto eu fico resistindo eu não falo eu não confesso eu não reconheço eu resisto Ele não pode me ajudar Ele não pode me levantar Ele não pode me consertar. Mas quando eu me humilho diante de Deus quando eu falo assim meu Deus eu sou hipócrita eu sou hipócrita e eu não quero ser assim eu sinto vergonha de ser assim meu Deus, me ajuda meu Deus, me perdoa meu Deus, me dá forças me dá coragem para vencer para fazer aquilo que é certo Ele vai te levantar mas não para por aí porque todas as vezes que alguém chegava até Jesus reconhecendo o seu erro e pedindo a Ele ajuda Ele dizia assim você não vai e não faz de novo não faz mais isso então o terceiro passo é você abandonar o seu pecado é você mudar de direção é você parar de fazer o que você fazia antes e passar a fazer o que diz a palavra de Deus lembra que eu falei que a palavra de Deus é o nosso manual? então você vai olhar para esse manual você vai olhar para esse mapa e você vai fazer exatamente o que está escrito aqui você vai seguir as instruções porque na palavra de Deus a gente encontra a vontade dEle e lembra o que a gente leu lá no início que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas somente aquele que faz a vontade de Deus então aqueles que fazem na palavra de Deus o seu manual aqueles que seguem a instrução da palavra de Deus são aqueles que vão entrar no reino dEle o reino de Deus não é para aqueles que não praticam a palavra dEle ele não vai deixar entrar no reino dEle aquele que não faz a vontade dEle seria injusto não seria? então o quarto e último passo para você se manter na vontade de Deus fazendo a vontade de Deus é você estar constantemente se preenchendo da palavra dEle enchendo a sua mente com os pensamentos de Deus porque se você fizer da palavra de Deus o seu guia ele vai dirigir os seus pensamentos as suas atitudes o seu comportamento as suas decisões e você vai estar dentro da vontade de Deus tá bom? eu espero que eu tenha ajudado aqui é a Sandra Gouveia direto do Templo de Salomão as cenas mais impactantes da novela Jesus agora estão no Univer Vídeo inspire-se com os ensinamentos as parábolas a verdade é que não as conheço e os milagres de Jesus alguém me tocou porque de mim saiu o poder você não pode perder acesse o site UniverVídeo.com ou baixe já o aplicativo e assista direto do seu smartphone ou da Smart TV Música 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 Música